Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um projetor de holograma para o celular e para isso a gente vai precisar de um molde de trapézio e eu vou explicar para vocês como fazer o molde. Então, a primeira coisa é um retângulo de seis centímetros por três e meio. Prontinho. Qual que é o meio de seis centímetros? É três. Então, eu sei qual é o meio do meu retângulo, tá? Vou fazer um tracejado bem de levinho, só para eu saber onde é. Nesse meio aqui, eu vou dividir ele em um centímetro. Então, vai meio para um lado e meio para o outro, ok? E agora, eu vou ligar os pontinhos para montar o meu trapézio e recortar esse molde para começar o meu holograma, tá bom? É um projetor de holograma. Bem legal, é bem fácil de fazer. Tá aqui o meu molde e agora eu vou recortar. Bom, pessoal, então tá aqui o nosso trapézio, o nosso molde. A gente vai precisar de quatro partes dessa, uma do lado da outra, tá? Então, a gente vai riscar as quatro. Pronto, pessoal. Feito, então, os quatro trapézios, eu vou, no último aqui, fazer um risquinho de meio centímetro, uma abinha, que é onde nós vamos colar uma parte na outra, quando ela já estiver pronta e riscada no plástico, tá bom? Essa partinha aqui é o excesso para colar uma parte na outra. E agora, a gente vai recortar. Bom, pessoal, agora vocês vão precisar de uma garrafa pet transparente, tá bom? Um estilete e uma tesoura. Vocês vão precisar dessa parte aqui do meio lisa, tá? Então, aí vocês fazem um furinho, um canto. Agora, a gente vai pegar o molde, uma caneta ou lápis, se vocês preferirem, e o nosso pedaço da garrafa pet. E vamos riscar. E vamos lá. Agora, eu vou explicar para vocês de uma outra forma para montar o projetor holográfico. Ao invés de utilizar cola quente, dá certo também com fita adesiva transparente, tá? Pode ser a larga ou pode ser a fila. Aí é bem mais prático, bem mais rápido para montar. Porque aí é só unir o molde que vocês fizeram no plástico. Outra dica, eu utilizei a tampa de uma marmita, tá bom? E colocou um durex e tá pronto o projetor. E aí E aí E aí Obrigado.